Imagem direta do estádio, Vicente Fortunato, Vicentão em Ladário, do Pantanal Sul, Mato Grossense. Aonde você é amigo da TV Gazeta MS, amiga internauta, confere mais uma partida do Campeonato Estadual 2009. O Pantanal, o Tuiu e o Pantaneiro, recebe o sete douradense, o tricolor douradense. O Pantanal está escalado com um Gilson, dois Mauricinhos e três Israel. Quatro, Maurício e seis Daniel Boquinha, cinco DC Guerreiro Capitão, oito Juninho, dez Renan, sete Emerson, nove Rodrigo Tanque, onze Gonçalo. O técnico é Cláudio Mineiro, que tem no banco de espera, doze Maicon, treze Militão, quatorze Dedé, quinze Anderson, dezesseis William, dezessete Bibo, dezoito Rogers. O sete douradense vem a campo com um Caio, dois Aniel, três Totô, Capitão, quatro Índio, seis Dido, cinco Elivelton, oito Eduardo, dez Henrique, dezessete Marcelo, nove Magno, onze Wagner. Técnico Joel Costa, tem no banco de espera, doze João Paulo, treze Alain, quatorze Bruno, quinze Rodrigo, dezesseis Nelson, dezoito Juninho, dezenove Tiaguinho. Apita o jogo, senhor Erlei Pires Dias, assistente número um, Mário do Carmo Torres, assistente dois, Marcelo José de Araújo, quarto árbitro Roberto Damião Aquino. Apita o árbitro, bola rolando para Pantanal, é sete, douradense. Lá vai Eduardo, bola na grande área, vamos ver quem sabe, subiu a saca tirando. A bola passa, mas ele já deu, escanteio, falta, ele deu falta. Vem o sete na frente, para o Wagner, ele dominou a bola, Wagner vai bater, bateu para o gol, para fora do gol. Tiro, tiro de meta para o Pantanal, chegamos na marca de vinte e sete minutos. Errado, bola na frente, olha o gol! Gol! Do Bandal, abraça, tricolor, douradense, Nelson, aos quarenta e quatro. Aos quarenta e quatro, numa bobeira da zaga, Nelson recebeu a bola no Meia Lua, saiu Gilson, mas Nelson chegou primeiro na bola. Aos quarenta e quatro minutos, faz um para o sete, zero Pantanal, Nelson, é o nome dele. Quarenta, quarenta, quarenta e seis. Bola na grande área, olha o Maurinho, cabecei para o gol, bateu na zaga, foi para fora, escanteio. A Maurinho, um monstro essa tarde, quase, quase. De novo, escanteio lá do lado direito, lá vem a bola da grande área, atenção, bola para a grande área, a cabeçada do Israel. O goleiro, a bola, foi entrar, não entrou, não entrou, e falta em cima do Caio, falta em cima do Caio, que foi. Agora o Caio caiu, ali é Miguel, ali é Miguel, foi falta, mas é Miguel. Mais um minuto já cresce, se o Caio ficasse caído. Bola da grande área, olha o Roger! Para fora do gol, pode ser a última oportunidade do Pantanal, Roger, sola a bola! Juiz no centro do gravado, Erleip Pires Dias, lá vai Caio, quarenta e nove. Acabou o jogo! Um para o sete, zero para o Pantanal. Fim de espetáculo!